Eu voltei agora para ficar por Caqui, Caqui que é meu lugar, mentira. Gente, vamos começar a nossa aula de hoje. E o que vai ter na aula de hoje? Um desafio. E qual que vai ser o desafio, Rodrigo? É algum jogo de palmas. Você conhece o jogo de palmas? Tem vários jogos de palmas, que a gente fala na cultura popular infantil, quer dizer, crianças, jovens, adultos e velhinhos conhecem essas palmas, essas brincadeiras de palmas. Eu vou ensinar algumas para vocês, que a gente pode usar aqui no circo, ou pode usar em casa, ou nas brincadeiras. Com certeza vocês conhecem muito mais do que eu. E o desafio de hoje é qual? Você vai me mandar um jogo de palmas. Não conhece? Assiste a aula. Então, a aula de hoje é jogo de palmas. Um jogo de palmas que ficou muito famoso no Brasil é o Soco Bate e Soco Vira. Por que ele ficou famoso? Porque a Xuxa cantava. Soco, 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 bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, 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 bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Não é isso? Então, senhoras e senhores, a pessoa que está rindo aqui do meu lado se chama Tayuana. E eu vou convidá-la para brincar comigo. Ela sabe um monte de brincadeira. Então, mentira danada, né? Teve infância não, Tayuana? Então, vamos fazer essa primeira, tá bom? Soco, 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 bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Não é? Sim? Então, vamos lá. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira. Esse negócio é difícil. Esse aqui é ela que está me ensinando. Depois eu que vou ensinar. Vamos lá. Vamos lá, então, outra vez. Quase que eu entendi. Soco, soco, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vez gente, então vamos lá, vamos ver se eu acerto, tem que ter concentração, se estiver rindo a gente faz o que? Respira, então vamos lá, porque uma coisa dessa pode virar inclusive uma apresentação, um número, imagina a gente uma coreografia grande a partir dessa ideia de palmas, parece simples, mas pode ficar muito legal e o público pode adorar e se divertir e esse é o nosso objetivo no circo, pronto vamos lá, eu falei que eu sabia, agora eu vou ensinar um novo, esse é o Don Don Baby, eu aprendi, eu já era velho, mas é uma brincadeira de criança, que assim ó, Don Don Baby, Mama Salamica, e o movimento é sempre assim, então ó, bate, Don Baby, tá bom? Então vamos ver ó, é como se estivesse batendo comigo assim ó, Don Don Baby, não desculpa, volta, volta, vamos lá, Don Don Baby, Mama Salamica, You You Shake, Don Don Baby, Mama Salamica, gême, gême e o papá, gême, gême e pá, geme, gême e gême e o papá, geme, geme e aí faz silêncio, falso então? é esse o detalhezinho do jogo. E aí a gente repete tudo em silêncio e o último pá a gente fala. No começo, na primeira vez, fala tudo, canta tudo e fica em silêncio o último pá e na segunda vez fica em silêncio em tudo e só fala o último pá. E o movimento é sempre o mesmo. Então ele é um bom movimento para a gente aprender o jogo de palmas. Vamos lá então, olha. Agora gente, o mais difícil é quando aquela pessoa que está ensinando sai de cena e entra em cena a pessoa que vai aprender sem ter aquele que está ensinando. Quem vai ensinar é quem aprendeu. Tem ouro, tem nada? Foi o Adilson. Vamos lá, como é que é? Está vendo? A risada é a coisa mais que tem nisso. Vamos lá. Então vamos lá. pé. E o papá o papá gemi, gemi, gemi? yaptá , o papá ley Tem mais uma vez que faltou, então... Falta o professor! Fica de fora! Embora, embora, embora! Tá bom? Vamos lá! Don Don Baby, é uma salâmica Jú, Jú, Sheiky, é uma salâmica Gemi, gemi, upa-pá, gemi, gemi, pá Gemi, gemi, upa-pá, gemi, gemi Só aqui, entendeu? Então essa brincadeira Don Don Baby, vocês dois, por favor Passa álcool na mão, porque a gente tá se encostando A gente não mora junto, então se a gente não mora junto Fazer o que? Acabou, encostou em alguém, teve que pegar em alguma coisa Chegou na rua Lava as mães Não, as mães, não Uma mão lava a outra Mão lava a outra Lava uma mão E isso, essa música Me lembra outra brincadeira de mãos E pra essa brincadeira Que é um desafio muito mais complicado Eu quero convidar vocês a fazerem passo a passo Na verdade eu tô pensando aqui E nós vamos ter que treinar mais outra coisa antes de chegar nela Mas talvez vocês até conheçam O que vai ser legal Vamos fazer outra brincadeira E essa também é um desafio Porque é uma competição entre as duas pessoas que vão jogar Elas não fazem tudo igual Elas fazem coisas diferentes ao mesmo tempo Essa chama Lenga la lenga Vem cá, taiwana Vou começar com você de novo Vamos ficar aqui mais pertinho Para as pessoas entenderem O primeiro movimento é esse aqui Lenga la lenga la goche la goe Ok? Então é uma dançadinha na mão Lenga la lenga la goche la goe Então nesse movimento que a gente mostra uma mão A gente pode pôr 0, 1, 2, 3, 4, 5 Ok? Vamos lá começando outra vez Pra vocês entenderem Lenga la lenga la goche la goe Olha só 2 é maior que 0 Não é? É isso que nós vamos jogar Quem pôs o número maior? Quando eu coloco o número maior Eu falo Papa Se ela coloca o número menor Ela fala Mama Então é assim ó Lenga la lenga la goche la goe Eu pus maior A gente vai fazer assim ó La goche Ah, papa é aqui Né? É na boca Só que eu não vou bater na boca Porque eu tô sem máscara E pus a mão nela Então vai ser Papa Se você fez Número maior Você vai fazer Papa Se você fez Número menor Você vai fazer Mama Mama é aqui ó Ou aqui né É a mamãe Cuida da gente E o papa Se você fala maior Mama Se você fala menor Se os dois empatam Aí os dois fazem o mesmo movimento Mas olha só Se eu ponho um número maior Eu vou fazer o que? Papa E ao mesmo tempo ela tá fazendo o que? Mama Tá? Então ó Lenga la lenga la goche la goe Empatou? Lagoche Bate a mão Lagoche Lagoche Nha nha Lagoche Lagoe Lagoche Papa Lagoche Lagoe Lagoche Nha nha Lagoche Lagoe Lagoche Papa Lagoche Lagoe Agora vamos fazer você cantando também? A música A música Pra quem não aprendeu É Lenga la lenga Lagoche Lagoe Lagoche O goche É sempre bater palma né? Então Lenga la lenga É sempre lenga assim ó Lenga la lenga Lagoche Lagoe Lagoche Papa Lagoche Eu era nha Mama não era? Eu era papa Eu também errei né? Não sei o que eu quero dizer Vamos lá Ta uma frena Lenga la lenga Lagoche Lagoe Lagoche Lagoe Lagoche Papa Lagoe Lagoche Nha nha Lagoe Lagoche Papa Lagoe Conseguimos, conseguimos Gente, essa foi a aula de hoje Para a próxima aula Vem outro desafio de palmas Que é uma música conhecida Que é cantada pelo grupo Palavra Cantada E também o Arnaldo Antunes A música é do Arnaldo Antunes E a canção é do Palavra Cantada Qual que é o nosso desafio de hoje? Obrigado, Ana Não precisa ficar aqui parada igual a estalta Você quer tentar, Dilson, antes da gente ir embora? Tá difícil, né? Gente, esse é difícil E aí, se você é mais velho e fala Não, isso é coisa de criança Me prova que é coisa de criança E faz aí E dá conta de fazer Tá bom? Porque tem gente que fala Não, malabarismo, isso é fácil Faz, quero ver se é fácil Porque todas essas coisas Elas precisam de uma coisa fundamental Que é treinamento Tá? Então, para a gente terminar a aula Eu vou repassar Os dois exercícios que a gente fez As duas brincadeiras E se você souber outra É legal Manda para o meu repertório Para eu ter mais coisas para ensinar E vocês aprendem O que eu estou ensinando para vocês Eu aprendo o que vocês estão me ensinando É assim que funciona a vida Quem sabe mais Ensina Para quem sabe menos E todo mundo Fica sabendo Porque conhecimento Não ocupa espaço Tá? E ele ajuda a gente a viver Então, vou fazer as duas passagens A primeira Com a Dilso Para a gente terminar Vamos lá, Dilso É o Dom Dom Baby Quem não sabe a letra Vai guardando Tom Dom Dom Baby Mama Salamica You You Shake Mama Salamica Gemmy Gemmy Upa Pa Gemmy Gemmy Pa Gemmy Gemmy Upa Pa Gemmy Gemmy É duas vezes Obrigado, Dilso Esse foi o Dom Dom Baby Legal que quando você faz em silêncio Você tem que ir pensando na música Isso é muito legal Quando a gente vai trabalhar coreografia Quando a gente vai fazer um espetáculo É estar vendo na música Qual o movimento que a gente tem que fazer E aí Para relembrar com vocês Vou chamar a Tayuana Para fazer esse desafio Aprendemos, né? Muito bem Obrigado Vamos lá Lengala Lengala Lagoshe Lagoshe Lagoe Lagoshe Papa Lagoshe Lagoe Lagoshe Papa Lagoshe Lagoe Lagoshe Papa Lagoshe 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 Mama Lagoshe 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 Papa Lagoshe 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 Papa Lagoshe 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 Quase E essa foi a aula de hoje Obrigado, Tayuana Essa foi a aula de hoje Valeu, galera Voltamos a qualquer momento Em edição extraordinária Fui! Deixer ICi 해 Trung Acrosse �ards